Chapéus, cutina da nossa cabine, camas levantadas, bagunça da tia Vicky na cama, pra variar, taça que comemoramos o aniversário da Natália dia 7, aqui pessoal, tomada comum, sem crise, sem neurose, espelhão aqui lindo, muito show de bola, esse é o guarda-roupa, colocamos os vestidos, tudo pra se organizar aí, pra desamassar, não ter que passar, né, esse daqui é os avisos, onde que a gente tá em relação ao navio, a cabine de varalha tá bem embaixo da gente, aí esse aqui, é o banheiro, é lógico que esse azul e esse rosinha é meu, né, vai variar, acender a luz, copos pra tomar água, a gente não colocou nada ainda, eu ainda não tomei conta de tudo, as toalhas de cima são minhas, toalhas de baixo da Nat, é, rosto, toalha de banho, ah, tem toalha de praia, aqui, pessoal, ó, toalha de praia, voltando pro banheiro, tá, aí é a cortina, banheiro, tem sabonete aqui, chuveiro, tem shampoo, tem gel pra banho, tá, esse daqui é o meu espécie de barbas, e é isso aí, não precisa comprar adaptador pra cabidinho, não precisa comprar adaptador pra mais uns cabidinhos, o nótico vai variar, né, TV, a outra cama levantada, a Nath se ajeitando, tomar banho, tomar banho, aí essa parte, você pode pular, né, muito obrigada, só que essa é a toalha de praia, dona, e dá um tchauzinho, tchauzinho,